Falou que o Goombap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Goombap, no trap ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem numa Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Eu deixo de pus, manda esses arrombados, desambar com o pica pequeno O rap é tão grande que em qualquer palco fica pequeno O rap é tão grande que em qualquer palco fica pequeno O rap é tão grande que em qualquer palco fica pequeno Tipo eu, sabe que eu faço freestyle aqui nesse instante Eu posso ser menor que você, mas quando eu co-batalho eu fico gigante Vou te explicando a parada meu mano, sabe que eu faço pra improvisar Porque na batalha mano, cê cola até coclinhos de um trapstar Mas nessa rima cê sabe que eu faço freestyle e agora cê sabe cê erra Cê é trapstyle, eu sou trapstando sul, brilho em meio a guerra Sabe o que eu faço só pra você aprender, essa estratégia cê sabe cê é fraco Que rima é louca, rima é mais louca, cê sabe MC você é só de boate Nem sou de boate mano, cê sabe que eu chego freestyle, RZ nunca gela Não sou de boate, não sou de boate, eu sou de bailão da minha favela Mano, sabe o que eu faço só pra você aprender, pode chegar em saquear uma aula Que rima é louca, rima é louca, faço técnica e nem intercala Cê falou até de boate, olha só, olha só, olha só, nem faz modi Cê fala de boate, só que sorrime, craca, ninguém quis 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 Ooooooooooooooooooooooooooo Seu balaventor de óculos é verdade, olha só que eu tenho um conselho Usar óculos escuro, olho vermelho Olha só, cê não entendeu? Tá ligado? Esse que é o BAD, pra que ele entendeu, usa o óculos vermelho É pra acostumar com a cor do seu sangue Noooooooooooooooooo Vai mandando nesse flow de trap Você é fraco pra caralha, eu sou caçador, cê é a lébre, caiu na trap Barulho pra quem gostou da rima do RZ Barulho pra quem gostou da rima do Nukenarp Nukenarp 1 a 0 Tudo que vai Volta Tudo que vai Não deixa a nossa aliança sozinho não Batalha foda, vibe Uou, 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 uou Você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita rio, 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 rio Você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita rio, 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 rio É o Nilk? É o Nilk? Nilk? É o caramba, tô bom Aí tá tranquilo Você fala até que você fica gigante Na moral, vou até amanhã Só que você é só um gigante Hoje você não aguenta com o Titã Desse jeito, meu parceiro Hoje eu faço free, você não se regenera Seu freestyle é só leve, você não entende? Ataque, tipo, nessa fita Você tá ligado, só que você não tem a disciplina no freestyle Hoje você vai igual fare Vai perder nessa porra, vai morrer ou já fare Ou, você fica quieto, você não entende, meu parceiro Eu freestyle acho que você é fuleiro, cala a boca Porque eu tô tipo com o olho de oros Pode vir a guerra, hoje eu sou Madara e causa o meteoro Você falou de Levi até de gigante Mas nessa rima hoje você não tem o amanhã Você falou até de gigante Eu sou mítico gigante Eu sou um monstro, chame de Leviatã Mano, você sabe que eu tô te batendo Tô pique miatã na rima desenvolvendo Você falou até de lebre a tartaruga Mas nessa rima agora você não pede ajuda Por isso que eu falo que cê tá fudido Tartaruga só ganhou esperando o erro do inimigo Sabe, só pra você aprender A eficiência, meu mano, esse que é o papo do correr Tem que correr pelo certo e não correr de brincadeira Nós correm pela rua, não tá correndo na esteira Terceiro! 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 O que começa? New K9 começa! New K9 começa! RZ termina! Foco na batalha, família! Vale e vaga na final! Dois rounds ótimos! Terceiro agora é bate e volta! Solta o beat, solta o beat! Foco na batalha, família! Quem ganhar é o campeão, né? Não! É o que você viu assim? Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! 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 Quero ver matar ele! Ei! 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 Olha só! Só que calma meu mano! Olha só! Não deixa pra depois! Pode se achar o Deus que você quiser! Só vem com crentos! Foda-se! Desliga aí seu Playstation 2! Uuuuuuuu! Tá ligado? Não me interrompe, mas trago! Ah! Ah! Ei! Ah! Eu não quero Playstation 2! Cê sabe que eu faço freestyle! E agora você sai dessa faixa! Nunca curti Playstation 2! Prefiro Xbox! Mentira! Nem preferi! Eu preferi sair da caixa! Só pra cê pegar a rima! Mas cê não entendeu! Agora aqui na disciplina o beat é foda! Você é fraco demais! Cê sabe que nessa rima! Hoje você cai! Nem é sua rima! Cê queria sair da caixa? Eu vou até amanhã! Você não saiu seu melhor na água Elisa Sam! Tá ligado? Não sei se alguém entendeu! Mas é desse jeito a parada aqui! Cê não compreendeu! Eu falo até de Playstation! Tá ligado? Na moral por isso que eu chego aqui em cima! Foda-se! Se cê é Yud! Te cortei e mandei pra Deep Web! Desculpa aí meu mano! Não queria ser o assassino do Japinha! É porque! Sua corrente aqui é de latão! Maluca! Eu sabe que eu faço improvisação! Eu não saí da caixa! Eu saí da caverna! Você tá de latão! Eu tô de Platão! Uuuu! Uuuu! É isso! Caralho Marcelo! É isso! Barulhos pra quem gostou da rima do Nilkin Arfi! Uuuu! Barulhos pra quem gostou das rimas do RZ! Uuuu! Uuuu! Nilkin Arfi! Uuuu! RZ! Uuuu! RZ! Uuuu! RZ! RZ!